Ok, beleza gente. Boa tarde. Essa vai ser a nossa primeira aula de Teoria da Elacidade do Nomear. É a primeira vez que eu ministro essa disciplina nessa modalidade remota. Basicamente, os recursos que eu vou explorar para ministrar essa disciplina serão o Zoom, como plataforma de videoconferência, que eu acredito ser a mais estável, que apresenta os recursos aqui que me interessam explorar. E o YouTube, onde eu vou disponibilizar essas aulas. Além disso, eu tenho uma página na internet, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, onde estão lá os principais elementos, as principais informações da disciplina. A rendimenta, objetivo, conteúdo programático, metodologia de ensino, de avaliação, referencial bibliográfico, material de apoio e as listas de exercícios que nós vamos trabalhar durante o curso. curso, tá? Foi um curso que eu montei, boa parte dele inspirado em um curso que eu fui aluno na Universidade de Virginia, na minha época lá de doutoramento, do professor Horgan, tá? No entanto, eu incorporei alguns outros elementos, uma vez que o professor Horgan se concentrou bastante uma abordagem puramente analítica, tá? E eu vou utilizar uma das principais referências que ele utilizou na disciplina dele, que é o livro do Atch, ok? Mas além dele, eu incorporei o livro do Bat e do Lai. O Lai, ele também traz no seu conteúdo, né? Elementos da teoria da velocidade não-linear. E no caso do Bat, mais especificamente o capítulo 4 do Bat, ele traz a formação em elementos finitos de uma análise análise não-linear geométrica, tá? E trata, mas de forma um pouco, assim, não muito detalhada, um pouco sobre superficial, a não-linearidade do material. No caso, a não-linearidade associada ainda ao comportamento elástico do material, tá? É uma disciplina que abre a nossa mente para uma análise que não mais impõe o equilíbrio à configuração deformada, como é o caso de uma análise linear. Traz a possibilidade de utilizar modelos construtivos não-lineares para materiais elásticos e nós vamos abordar tanto metodologias que são aplicáveis a soluções puramente analíticas, como também numéricas, tá? Então, é uma disciplina que, para quem fez teoria da elástica linear, ela abre um pouquinho a mente da gente, tá? Mesmo no que tem respeito à teoria da elástica linear, porque nós ficamos um pouquinho mais conscientes das hipóteses que são adotadas em uma análise linear, tá? Então, no que tem respeito à análise linear, que é uma abordagem típica, né, em boa parte dos cursos de graduação em engenharia e da teoria da elástica linear, você impõe o equilíbrio à configuração deformada, o que já é um equívoco, né, já é um... já é uma inconsistência da teoria, tá? Porque, a priori, você deveria impor o equilíbrio à configuração deformada, à configuração final, ok? No entanto, você parte da premissa que o sólido está no regime de pequenos deslocamentos e deformações, a diferença entre a configuração final e inicial é mínima, logo, os erros envolvidos serão muito pequenos, tá? Além disso, você também assume, na maioria dessas análises, que o material parece um comportamento elástico linear. E isso tem como resultado, por exemplo, a possibilidade de você utilizar o princípio da superposição dos efeitos. Um recurso bastante explorado na análise linearizada. Algo que não seria mais possível, não é possível, na análise não linear. E perceba que há contrassensos, há inconsistência na própria teoria linearizada, quando dá a imposição do equilíbrio à configuração deformada inicial, mas quando dá a análise do estado de deformação, você assume que o material se deforma. O que sempre acontece, evidentemente, quando um sólido está submetido a forças de desacarregamento, os esquerdos. Mas, enfim, ela nos permite obter resultados razoáveis para uma boa parte dos projetos de engenharia, no caso de engenharia civil, edificações, edificações, máquinas, elementos de máquinas, no caso da engenharia mecânica, porque tanto os elementos das edificações não podem se deformar muito, de forma a não trazer uma certa insegurança dos usuários, como também não pode se deformar ao ponto de comprometer a estética da edificação. No caso das máquinas, no caso da engenharia mecânica, os elementos de máquina também, engrenagens, eixos, não podem se deformar ao ponto de comprometer o funcionamento da máquina. Então, boa parte dos projetos de engenharia assumir essa hipótese de regime de pequenos deslocamentos de deformações é bastante razoável. Mas há situações na engenharia em que ela não se aplica. Por exemplo, na biomedicina, na biomecânica, quando você analisa tecidos, músculos e tecidos em geral, você geralmente trabalha no regime de grande deslocamentos. Quando você faz a análise de um riser, por exemplo, lá na engenharia petróleo, que a tubulação é que traz o petróleo lá do fundo do mar até a plataforma, também você não pode assumir que aquele riser está em regime de pequenos deslocamentos. Quando você trabalha com uma modelagem de membranas em geral, também, geralmente, você precisa assumir o regime de grande deslocamentos. Então, há situações da análise estrutural onde essas hipóteses típicas do análise linearizada não se aplicam. E essa disciplina aqui de teoria de elasticidade non-near e a disciplina de análise de estruturas non-neares ou análise non-near de estruturas são disciplinas que visam justamente permitir ao aluno ter contato com as ferramentas, sejam elas matemáticas ou computacionais, que permitem a análise de sólidos e estruturas no regime de grandes deslocamentos e deformações. Como vocês vão poder observar o longo da disciplina, as medidas típicas que nós utilizamos nas restriências materiais, na teoria de elasticidade linear, que seriam os tensores de tensão de engenharia, de deformação de engenharia, eles não vão ser mais utilizados. Nós vamos estudar, ou ter a oportunidade de estudar aqui, medidas de deformação e de tensão que não são aquelas exploradas nas resistências materiais ou na teoria de elasticidade linear. Enfim, é nisso que se contextualiza essa disciplina, que é dar o ferramental matemático e computacional aluno e as medidas físicas e os conceitos físicos que serão necessários para análise de sólidos e estruturas em um regime de grandes deslocamentos e deformações. Eu vou compartilhar aqui rapidamente o site que eu preparei para a disciplina. Todos estão vendo? Aliás, o Jonas? Sim, professor, estou vendo. Estou vendo, sim. Beleza. Esse é um site que... É uma página que se encontra no meu site pessoal. Onde vocês vão encontrar, como eu já mencionei anteriormente, boa parte dos elementos da disciplina, tá? Ementa... No caso da ementa... A ementa contempla fontes de nominalidade e classificação, descrições lagrangiana e oleriana do movimento, medidas de deformação da mecânica contínua, medidas de tensão e princípios fundamentais da mecânica contínua, relações constitutivas para materiais isotrópicos hiperelásticos e equações governantes e soluções analíticas, tá? Então, não há um compromisso, a princípio, na ementa da disciplina com métodos e elementos finitos, modelagem computacional. No entanto, eu tenho explorado isso ao longo da disciplina, tá? Mas, especificamente, no final da disciplina, eu exploro essa possibilidade de modelagem numérica, tá? Computacional. Entre os conteúdos que são necessários para uma boa compreensão de tudo que aqui será apresentado, eu sugiro aí um capítulo 1, que, na verdade, poderia ser um capítulo 0, ou uma sessão 0, dedicada a uma revisão de álgebra linear. Isso por quê? Porque há vários elementos da álgebra linear que vamos explorar ao longo da disciplina, que, infelizmente, algumas vezes, não são explorados na disciplina de álgebra linear da graduação. Então, basicamente, assim que eu terminar a aula de hoje, eu vou enviar uma sugestão de lista de exercícios que trata, basicamente, de uma revisão de álgebra linear, ou, pelo menos, essa é a ideia, que seja uma revisão, mas que, muito provavelmente, trará elementos que vocês não tiveram a oportunidade de ver no curso lá da graduação, tá? Então, nessa lista de exercícios, em que eu utilizo, basicamente, o livro do David Paul, eu exploro ortogonalidade, complementos e projeções ortogonais, o processo de Glenn Smith e a fatoração QR, diagonalização ortogonal de matrizes simétricas, formas quadráticas, decomposição em valores singulares, decomposição polar. Basicamente, né, tem vários desses itens aí que vão estar contemplados nessa primeira lista de exercícios que eu vou enviar para vocês ainda hoje. Um tópico que nós vamos tratar, muito provavelmente, ainda hoje, se não na próxima aula, seria a decomposição polar, tá? Eu não vou ministrar aula sobre esses tópicos, mas essa lista de exercícios faz parte daquilo que será avaliado na disciplina. Ou seja, eu vou avaliar essa lista de exercícios, assim como mais demais, e ela também vai compor o conceito que vocês vão obter na disciplina, tá? Aí, na seção 2, o capítulo 2, fique à vontade para interromper, tirar dúvidas a qualquer momento, tá bom? Nós temos aí uma introdução, a teoria da elasticidade non-linear, fonte de non-linearidade de classificação, descrição de lavergianos e alerianos do movimento, medidas de deformação da mecânica do contínuo, medidas de tensão em princípios fundamentais da mecânica do contínuo, relações construtivas para materiais isotrópicos hiperelásticos, invariança da energia de deformação específica, energia de deformação específica para materiais isotrópicos hiperelásticos, e soluções analíticas para casos de deformação homogênea. Basicamente... Com licença, essa lista que o senhor falou que passaria já hoje da revisão de áudio para linear, tem prazo para entrega? Tem, tem. Eu vou colocar... duas semanas, tá bom? Tudo bem. Só porque eu estou anotando aqui algumas observações, eu já deixei aqui registrado. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Basicamente, essa seção 2, o capítulo 2, ela já contempla todos os elementos ali da emenda da disciplina, tá? Então, vem aí como bônus o capítulo 3, que nem sempre eu consigo abordar. Depende, evidentemente, do desempenho ainda de vocês. Vai depender do desempenho de vocês. Na última turma, eu consegui. Seria o método dos elementos finitos, aplicado a análise elástica, as non-neares e bidimensionais. Trata de uma abordagem larga-landiana, onde eu parto aí da dedução dos princípios de logamentos virtuais, a partir das equações diferenciais de equilíbrio na configuração deformada. Quando eu deduzo, na verdade, eu trato o princípio como um teorema, tá? Então, poderíamos dizer que seria um teorema dos deslocamentos virtuais. E, a partir dele, eu chego no princípio de deslocamentos virtuais, utilizado para medidas definidas na configuração deformada. Apresento o procedimento de composição incremental e linearização da equação de movimento. A ideia é tratar, em parte, o problema não-linear como um problema linearizado, do ponto de vista numérico. Aí vem um procedimento incremental iterativo, baseado no método Newton-Rasson, e a montagem das matrizes de rigidez e vetores de força para a análise bidimensional. Trata também de aspectos numéricos e aplicações dessa análise em elementos finitos, aplicada a materiais ou sólidos que se apresentam ou estão no regime de deslocamentos e deformações. Então, com a metodologia de avaliação, basicamente, eu vou passar para vocês listas de exercícios e projetos. Na verdade, geralmente, eu tenho apresentado apenas um projeto, ponderado conforme o nível de complexidade, igualmente o trabalho necessário na realização dos mesmos. Então, basicamente, o que eu vou passar para vocês são listas de exercícios. e um projeto final, caso a gente chegue nesse capítulo 3, que trata dessa formulação em elementos finitos para análise não-linear elástica de sólidos. Na lista de exercícios, o que eu tenho feito, geralmente, é o seguinte. Eu sorteio um dos exercícios e corrijo esse exercício valendo de 0 a 10. Isso estimula, certamente, o abono a fazer o exercício da forma mais cuidadosa possível. Uma vez que cada exercício vai ter a expectativa de ser avaliado valendo de 0 a 10 e valendo a nota na lista. Eu tenho feito isso tanto na graduação como na pós, porque o número de exercícios que eu proponho não me permite com os de todos, senão eu não faria mais nada na vida. Então, eu faço isso e, por outro lado, na correção do exercício em questão, eu tento considerar o máximo aquilo que o aluno fez. Eu não sou ou não tenho uma correção do tipo 0 e 1, binária não. Eu sempre pondero bastante tudo aquilo que o aluno tratou ou apresentou na solução do exercício. Aqui vem as biografias. A principal delas, com as principais, são os livros do Atkin, do Bate, mas também utiliza um artigo bastante importante da área, do Bate, de 1987. Ele apresenta elementos da análise de materiais hiperelásticos. Eu coloquei aqui o livro do David Polo, de Ágil Linear, que é explorado apenas nessa primeira lista de exercícios, que trata basicamente de uma revisão de Ágil Linear. Aí vem o livro do Lai, do Red e do Sade. Livros da mecânica do contínuo, da teoria da velocidade linear e não linear. Eu disponibilizo aqui em PDF os materiais que eu apresento nas aulas, que seria a introdução à teoria da velocidade linear e relações construtivas para materiais isotópicos e hiperelásticos. Aqui eu venho com um arquivo, com recomendações de como resolver a lista, com o intuito de padronizar a solução da lista, padronizar a capa, padronizar o sequenciamento de exercícios. Como você vai identificar o exercício e a página de solução do exercício em questão. Enfim, a paginação é feita por exercício. Então, você faz um exercício que é de três páginas. Aí vai para o seguinte, você recomeça a paginação com um, dois, três e assim por diante. Uma paginação nova para cada exercício. Nesse contexto de pandemia, eu vou aceitar e, inclusive, recomendar que vocês mandem esses exercícios digitalizados para mim, por e-mail, até a data estabelecida para envio da lista de exercícios, a apresentação da lista de exercícios. Então, como já me adiantei aqui com o Jonas, assim que terminar a nossa aula, eu já vou enviar para vocês a lista de exercícios que trata dessa revisão de álgebra linear. Na verdade, ela já está disponível aqui no site, desculpa. Já está disponível basicamente para download. Então, vocês vêm aqui no site fazendo download, assim como também está disponível esse material em Word, esse arquivo em Word, com recomendações para a solução dessas listas, tá? Então, assim que terminar a aula, ou durante a aula, enfim, ficar à vontade, vocês podem já realizar o download de todas as listas de exercícios, basicamente, que já estão disponíveis, tá? Aqui no site da disciplina. E o material de apoio que eu encontrei aqui no Wikipedia, no Wolfram, nesse Word, que talvez ajude vocês aí na compreensão dos tópicos, né? Que serão aqui apresentados na disciplina, tá bom? Então, para encontrar esse site, basta eu colocar meu nome completo no Google, ele já apresentou esse site, é um site pessoal, aqui na conta do CETEC, e vocês vão ter a oportunidade de ver dentro do meu site, né? As disciplinas de pós-graduação, entre elas, a teoria da nossa cidadania na UNEAR, onde temos essa página aqui com os elementos que acabei de apresentar para vocês, tá? Beleza? Então, são basicamente essas as informações em relação ao nosso curso, que estão contempladas no site da disciplina, tá? Eu gostaria de compartilhar agora com vocês... Acho que vocês já estão vendo... Que é um material PowerPoint. Todos já estão vendo? Sim, professor, está disponível. Beleza, maravilhoso. Sim, estou vendo aqui. Estou vendo também aqui, tranquilo. Beleza, Leandro. Esse é o material que eu preparei, onde eu apresento boa parte dos elementos que serão tratados na disciplina, e em alguns momentos eu vou parar para poder utilizar o quadro também, tá? Como uma ferramenta complementar aqui da disciplina. Então, esse material está disponível lá no site, no formato PDF. Ele seria uma introdução à teoria da velocidade da união. Nesse primeiro slide, eu apresento as três principais referências que nós vamos explorar aqui na disciplina, tá? Aqui é o livro do Atkin, que é o livro do Atkin, que é cartas de introdução, a teoria da velocidade. O livro do Atkin e do Fox, ele foi utilizado pelo Morgan, que foi meu professor de teoria da velocidade da união durante o meu doutorado, tá? É um livro que os autores tinham uma intenção, assim, um tanto ousada, de aplicá-lo para cursos de graduação, mas não vingou muito, não, tá? Ele tem sido mais explorado e utilizado em cursos de pós-graduação. Como vocês vão perceber, e eu recomendo a aquisição desse livro, que é o principal livro, que é a nossa principal referência da disciplina, a primeira parte desse livro é dedicada à teoria da elasticidade não linear, e a segunda parte é a teoria da elasticidade linear. Então, o propósito dos autores foi o seguinte, é apresentar como deveria ser analisado, né, sólido, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista da elasticidade, impondo o equilíbrio à configuração deformada, quais medidas de tensão e deformação devem ser utilizadas nessa abordagem. Ele também dedica um capítulo inteiro somente às relações constitutivas, como elas devem ser tratadas para materiais que apresentam comportamento elástico não linear, tá? E depois ele particulariza para a análise linearizada ou a teoria da elasticidade linear. Eu acredito que eles imaginavam que dessa forma estaria sendo um pouco mais didático, né, porque deixaria os alunos mais cientes ou mais conscientes das hipóteses que são adotadas em uma análise linearizada ou da teoria da elasticidade linear, tá? Mas, enfim, não vingou muito como um livro de graduação, é um livro que tem sido mais adotado em cursos de pós-graduação. A segunda referência aqui em questão é o livro do Bate, né, o famoso livro do Bate. É um livro de elementos finitos que eu gosto particularmente bastante, tá? Ele, ou desse livro, eu vou explorar principalmente o capítulo 4, que trata especificamente da análise não linear, tá? Considerando a nominalidade geométrica, ou seja, quando o equilíbrio é a configuração deformada, e também a nominalidade do material, quando se trata de materiais que apresentam comportamento, embora elástico, não linear, tá? E vem aqui um livro importante aí do Lai, do Clempio e do Alvon, que trata de uma introdução à mecânica do contínuo. É um livro que geralmente eu adoto, como uma das referências, para a disciplina de, ou de mecânica do contínuo, ou de introdução à teoria da elasticidade linear, mas eu também exploro um pouco ela, ou explorei um pouco ela, nessa disciplina aqui de teoria da elasticidade linear, tá? É um livro também muito interessante, assim como o livro do ático do Fox, ele apresenta, né, tanto uma abordagem aplicável ao problema linearizado, ou a teoria da elasticidade linear, como também para o problema não linear, considerando as várias non-linearidades envolvidas, tanto do material como non-linearidade geométrica, tá? Enfim, são as três principais referências que eu exploro aqui na disciplina. Recomendo vocês adquirirem elas, tá? Principalmente o livro do ático e do Fox. Como característica de uma análise linear elástica, que é aquela tratada, uma disciplina de teoria da elasticidade linear, você tem que a imposição do equilíbrio, ela é realizada a configuração inicial ou indeformada. Então, na análise linearizada, você não distingue, no momento de empurro o equilíbrio, a configuração inicial da configuração final, tá? Tratando-se, evidentemente, de um equívoco, né? De um contrassenso, de uma inconsistência da teoria. No entanto, como boa parte dos problemas de engenharia, como já se tem anteriormente, identificações, máquinas, mecânicas, os elementos, eles apresentam deformações muito pequenas, muito pequenas mesmo, imperceptíveis ao olho nu. Então, a diferença entre a configuração final inicial, ela é tão pequena, que impor o equilíbrio à configuração inicial, que seria basicamente um equívoco, não lhe traz muito prejuízo do ponto de vista da precisão dos seus cálculos, tá? Então, isso pode representar um erro em torno de 1%, 2%, 3%, que para a maioria das engenharias são erros, ou níveis de erros aceitáveis, tá? Então, aqui você tem a equação diferencial de equilíbrio, conhecida, né? de vocês, que já apagaram o TV da velocidade linear, e também a relação de Cauchy, tá? Que relaciona o tensor de tensão com o vetor de tensão, a partir desse vetor normal à superfície, tá? Seja ela interna ou externa ao sólido, tá? Na equação diferencial de equilíbrio, você tem a presença do tensor de tensão, de engenharia. Essas coordenadas aqui são as coordenadas tanto materiais como coordenadas espaciais, você não diferencia, no caso de uma análise linearizada, e aqui as componentes de força de corpo, tá? Nas relações cinemáticas, onde são desprezados basicamente os movimentos de corpo rígido, tanto de translação como de rotação, você usa, né, como medida de deformação, a tensor de deformação e deformações de engenharia, que se relaciona com as componentes do campo de deslocamentos, por essa expressão daqui, que como vocês vão ver mais adiante na disciplina, desprezam os movimentos de corpo rígido. Relações construtivas, basicamente, na análise linearizada, você usa a lei de Hooke, generalizada, tá? Onde você tem uma relação linear de causa e efeito entre o tensor de tensão e o tensor de deformações por meio desse tensor aqui de quarta ordem, que é o tensor construtivo material. Além disso, em uma formação linearizada, ou típica da teoria da acidade linear, as condições de contorno não mudam durante o processo de deformação do corpo, tá? Então, as restrições ao deslocamento, assim como as forças superficiais, elas não mudam durante a análise, tá? Então, basicamente, numa análise linearizada, ou típica da teoria da acidade linear, você tem, como grandezas aqui, como uma grandeza primária importante, os deslocamentos, onde em parte do contorno, denominado aqui de gama U, em parte do contorno, você tem vínculos ou recalques já pré-definidos, ou seja, são informações prescritas para análise. A partir do campo de deslocamentos, você pode avaliar o campo de deformações, ou o tensor de deformações, utilizando essa relação cinemática, que despreza os movimentos de cor por risco, em todo o domínio do sólido, tá? Com a relação constitutiva, você obtém as componentes do tensor de tensão, a partir das componentes do tensor de deformações, usando o tensor constitutivo. você tem aqui também forças de corpo, sejam elas gravitacionais, eletromagnéticas, que atuam sem a necessidade do contato, e que estão aqui presentes na equação diferencial de equilíbrio, que vale para todo o domínio do sólido. E, finalmente, você tem as forças de superfície que se relacionam com o tensor de tensões por meio da rolação de coxinho, onde você tem a presença aqui do vetor unitário saindo da superfície do corpo, ou de parte do contorno do corpo, onde você tem essa condição prescrita em tensão, tá? Essa parte da superfície do contorno do corpo, onde você tem essa condição prescrita em tensão, você o denominei aqui, basicamente, de digamos, sigma, tá? Então, onde você tiver com uma condição prescrita em tensão, você não pode ter uma condição prescrita em deslocamentos, e vice-versa, tá? E vice-versa. Boa parte dos problemas que são analisados, a mecânica dos sólidos, você tem uma condição de contorno onde não tem uma condição prescrita em deslocamentos, ou seja, na forma de vínculos ou recalco, e também não tem carregamento atuando. Mas, nesse caso, você tem uma condição de contorno prescrita em tensão, que seria o que nós chamamos de contorno livre, de tensão, tá? É o bordo livre, ok? O bordo livre. Já na análise não linear, essas relações se dão de tal forma que não vai mais haver uma proporcionalidade linear entre causa e efeito. Logo, não se aplica, por exemplo, o princípio da superposição dos efeitos, como acontece na análise linearizada. E quais são as fontes de não linearidade que podem ser consideradas na análise linear? Não linearidade nas condições de contorno essenciais, que seriam aquelas em deslocamento, onde essas condições em deslocamento podem mudar durante a análise. por exemplo, quando você trata problemas de contato, onde durante o processo de deformação do sólido, você passa a ter a criação de novos vínculos, impedindo deslocamentos em outras partes da superfície ou do contorno do sólido. Outras fontes de não linearidade não linearidade nas condições ditas de contorno naturais, que seriam decorrente da mudança da força de corpo e das forças superficiais. No caso da força de corpo, se tratando, por exemplo, de força gravitacional, força peso, durante o processo de deformação, considerando o regime de grandes deformações, você vai ter uma alteração no volume do sólido e essa alteração no volume do sólido leva a alteração na densidade do sólido, pontualmente e globalmente. Então, essas mudanças na densidade do sólido, sejam pontualmente, sejam elas pontuais ou globais, essas mudanças na densidade levam, evidentemente, a mudanças na força de corpo que atua sobre o sólido, o objeto. No caso aqui, em questão da força superficial, sim, outra questão também que pode ser tratada no caso das forças de corpo é a mudança de orientação do sólido. Se ele apresenta rotação de corpo rígido, as orientações da força peso, essa orientação da força peso muda em relação ao sólido. Então, também nós temos ou podemos ter uma alteração não só de intensidade da força de corpo devido à força gravitacional ou a ação gravitacional, como também a mudança de orientação dessa força de corpo ou força gravitacional em relação ao objeto que rotaciona ou pode rotacionar durante a análise. No caso das forças superficiais, se você tiver com uma força superficial uma força hidrostática causada por um fluido em contato com um sólido, quando ele sofre grandes deformações, você vai ter naturalmente uma mudança da área superficial do sólido. E essa mudança da área superficial do sólido causa também uma alteração das forças superficiais, porque a área alterando, você tem uma alteração da força por unidade de área, a força hidrostática por unidade de área. Havendo a rotação do objeto, você também vai ter uma rotação das forças que atuam. sobre o objeto. Então, você pode ter alterações não só de intensidade, mas de direção também das forças que atuam superficialmente sobre o objeto, as forças que atuam no contorno ou na superfície do objeto. Não linearidades físicas, não linearidades físicas, elas provêm basicamente de uma relação entre a medida de tensão e de deformação que não mais são lineares. Boa parte dos materiais que nós estudamos e aplicamos no projeto de estruturas, que são os metais, a madeira, alguns polímeros, o concreto, eles apresentam boa parte do seu regime elástico, ele apresenta uma relação linear entre tensão e deformação, ou seja, há uma proporcionalidade linear entre tensão e deformação regida pela conhecida lei de Hooke. No entanto, existem alguns polímeros e as borrachas, tecidos biológicos, que apesar de apresentarem comportamentos elásticos, ou seja, na retirada das forças ou dos carregamentos externos, você tem um retorno do objeto ou do sólido à sua configuração inicial, apesar do material ou do sólido apresentar um comportamento elástico, elástico, esse comportamento, no caso das borrachas, alguns polímeros, tecidos biológicos, seria o que nós chamamos de comportamento elástico não-linear, onde infelizmente não há uma relação ou proporcionalidade linear entre tensão e deformação, logo não vale a lei de Hooke. Então, as relações construtivas que nós vamos aqui estudar na disciplina, boa parte delas se aplicam para materiais que apresentam um comportamento embora elástico, mas um comportamento elástico e não-linear. então a relação entre tensão e deformação não mais vai ser regida por partes materiais que aqui vão ser aposentados na disciplina pela lei de Hooke. Ok? Além disso, a relação cinemática entre deslocamentos e deformação também não vai ser uma relação linear. Você vai ter elementos na relação entre deslocamentos e deformações que são elementos não-lineares e que levam em consideração movimentos de corpo rígido. Coisa que a relação cinemática aplicada à análise linearizada da teoria da elasticidade linear não contempla. Você tem apenas uma relação linear entre deformação e deslocamento regida por operadores diferenciais. São esses aqui. Então, nas relações cinemáticas que nós vamos apresentar entre deformação e deslocamento você vai ter a presença de componentes não-lineares. Embora haja ainda a aplicação de operadores diferenciais você vai ter aqui não mais esses operadores aplicados individualmente a uma componente de deslocamento que não está elevada a nenhuma potência superior a U e nem estão multiplicadas um pelo outro. Na relação que nós vamos apresentar mais adiante você vai ter componentes não-lineares ou seja esses diferenciais multiplicados um pelo outro ou elevados ao quadrado. pois essa medida de deformação que nós vamos apresentar diferente de dessa leva em consideração os movimentos de corpo rígido mais especificamente de rotação. Enfim a não-linearidade geométrica aqui em questão citada é que a imposição do equilíbrio tal como deve ser feito vai ser realizada ou imposta o equilíbrio vai ser imposto a configuração final ou deformada o que difere essencialmente essa abordagem da abordagem linearizada da teoria da elasticidade linear. Então são esses os vários elementos que vão incorporar a nossa análise não-linearidades. não-linearidades. A partir desse slide eu vou apresentar as medidas de deformação que nós vamos aplicar nessa análise não-linear. Mas antes disso eu trato aqui do que nós chamamos de descrições lagrangiana e euleriana do movimento. eu vou deixar essa parte para a nossa próxima aula. Tá bom? Eu vou dedicar basicamente essa aula de hoje à apresentação da disciplina e dos elementos que vão incorporar não-linearidades a nossa análise porque serão em boa parte considerados na abordagem que será aqui apresentada. Nós não vamos apresentar problemas de contato nós não vamos também trabalhar com elastroplacidade com polacidade com viscolacidade nós vamos tratar basicamente materiais que apresentam comportamento elástico seja ele linear ou não-linear. Tá bom? Enfim, eu gostaria de saber se vocês têm algum questionamento a fazer. Não, professor. Pelo menos da minha parte está tudo claro, tudo certo. Ali, Edson... Eu também está tranquilo. No momento aqui está tudo certo. Beleza. Aleph? Só tenho uma curiosidade aqui para saber se há possibilidade de haver não-linearidade geométrica sem haver não-linearidade física. Porque quando você mostrou aquele fluxogramazinho que a gente vai lá para as condições essenciais, o caminho ele passa por deslocamento, deformação, dá para a tensão e ele passa por non-linearidade geométrica, non-linearidade física, até chegar na tensão. Então, eu fico me perguntando se é possível haver comportamento desse tipo. Excelente pergunta, Aleph. Excelente pergunta. No projeto, por exemplo, que eu vou propor, ou pelo menos tenho a intenção de propor para vocês no final da disciplina, seria uma formação do método de elementos finitos aplicada na análise não-linear geométrica, bidimensional, eu vou sugerir que vocês utilizem uma relação construtiva linear da E.R. E quando é que isso é possível? Isso é possível quando você tem uma estrutura ou um sólido sujeito a um regime de grandes deslocamentos, mais pequenas de formações. Então, é possível, sim, que você leve em consideração a não-linearidade geométrica, que seria basicamente usar medidas de tensão e de deformação que levam em consideração as rotações de corpo rígido, transnações e a imposição do equilíbrio na configuração deformada, o que leva a não-linearidade geométrica, e ainda assim utilizar uma relação entre essas medidas de tensão e deformação que levam em consideração os movimentos de corpo rígido e a imposição do equilíbrio à configuração final ou deformada, e ainda assim relacionar essas medidas utilizando a lei de Ruf. aí, nesse caso, você estaria naquilo que nós chamamos de regime de grandes derrocamentos e pequenas deformações. Por exemplo, nesse projeto, eu geralmente sugiro fazer a análise de uma vigazinha de alumínio bastante esvelto, muito esvelto, sujeito a uma carga concentrada na ponte, engastada, onde ela vai estar sujeita a um grande deslocamento, mas ao longo dela você pode assumir que há uma relação linear entre tensão e deformação. Entendi, professor. Obrigado. Ok. Então, é possível, sim. Entendi. Tá bom? Excelente pergunta. Beleza. Então, na disciplina, eu não vou tratar problemas de contato, não vou tratar de modelos constitutíveis aplicados a materiais que apresentam comportamento plástico ou riscoelástico. Eu vou me restringir à análise não linear geométrica, apresentando as medidas de tensão e deformação aplicáveis a esse tipo de análise, que leva em consideração o movimento do corpo rico, imposição de equilíbrio da configuração final e, na relação constitutiva, eu vou também admitir que existe uma na relação constitutiva, eu vou admitir que o material se encontra com regime elástico, apesar de poder ser essa relação não linear. Então, eu vou apresentar também relações constitutivas aplicáveis a materiais hiperelásticos que apresentam comportamento elástico, ou seja, com descarregamento voltaria à configuração inicial, não apresenta deformações residuais ou permanentes e, ainda assim, não seria a lei de Rook, nós teríamos uma relação não linear entre tensão e deformações. Isso aí eu vou apresentar e as ações externas atuantes em termos de força de superfície, eu vou admiti-las conservativas. Isso, basicamente, nos leva a um tipo de carregamento cujo trabalho realizado independe da trajetória, só depende da poção inicial e final, que é o chamado carregamento mecânico conservativo, onde, basicamente, a intensidade, se for um carregamento, uma carga concentrada, a intensidade e a direção não variam durante o processo de deformação da estrutura ou do sódio. ok? Então, é esse o cenário ou é esse são essas, é nesse contexto que vão funcionar aqui os conceitos, os princípios, os teoremas que serão apresentados ou formações que serão apresentadas aqui na disciplina, tá bom? Beleza? Mais alguma apoderação, algum questionamento? Só uma consideração, porque eu não sei como é que está a questão do calendário oficial, porque, basicamente, a gente não tem feriado, mas semana que vem, na quarta-feira, seria feriado, eu acho, dia 24, mas aí a gente tem encontro aqui, não tem, é só para saber mesmo, assim, no caso. Beleza, aí nesse caso, eu comunico com antecedência, Edson, se for para a terra, é bom que ocorra no dia alternativo, fora do feriado, tá bom? Pelo menos, de respeito ao feriado, a gente pensa que não está nesse estado, nesse estado, né, tão ativo. Beleza? E aí, mais alguma pergunta, consideração em relação ao que foi apresentado, o que será apresentado na disciplina? Não? Então, beleza, então, vou parar a gravação por aqui, tá? E aí, eu vou parar a gravação e aí,